Olá meus amigos do canal Chácara Justo, seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal nosso canal relacionado à natureza, sempre estou postando alguma novidade para você hoje eu vou estar mostrando aqui uma muda de Kakifuji é isso aí, uma mudinha de Kakifuji eu comprei a frutinha no mercado, no mercadinho, o mesmo esquema que eu sempre digo olha só como ela está bonita brotinho novinho saindo aqui, olha dá um zoom para você ver, olha só como está verdinha aquele esqueminha, eu comprei a fruta no mercado, tirei as sementes cada fruta aí deu em torno de três sementes, retirei, plantei aqui no saquinho de arroz olha só, pacotinho de arroz de cinco quilos logo aqui embaixo, furei três buraquinhos para a água sair quando a gente regar, porque se a água ficar empoçada ela vai apodrecer a raiz e a muda morre aqui tem 70% de terra vermelha, aquela terra comum que tem aí no seu quintal e 30% de esterco natural de galinha que pode ser também adubo, qualquer outro tipo de esterco aí e coloquei as sementes, reguei todos os dias e está aí nasceu a mudinha, botei mais algumas ali embaixo, na verdade são quatro nasceu quatro mudinhas no mesmo saquinho, eu retirei e passei cada mudinha para cada saquinho separado aí, individualmente, para não ficar emboladas olha só como já está grandinha essa mudinha aí já está com 40 centímetros e aí em breve eu vou passar para o solo vou plantar ali no meu quintal, onde eu já tenho uma grande variedade de frutas e a minha tendência é sempre aumentar mais quero fazer uma chácara, mas com muita fruta mesmo tanto para a gente consumir à vontade e também para alimentar as aves, os pássaros porque a fruta que a gente não come, ela cai, apodrece, cai e as galinhas vão e acabam comendo e também os passarinhos aproveitam aí as frutinhas este aqui é o caqui fuji, aquele caqui bem grandão é a dica para você estar fazendo a sua muda você vai no mercado, compra aí uns três caquis retira a semente, semeia em um saquinho rega todos os dias em torno de 50 dias vai nascer aí a semente a mudinha tipo essa aqui e você pode estar plantando aí e não precisa estar comprando esta muda aqui, por exemplo aqui na minha cidade está custando hoje, em 2018 o ano de 2018 hoje ela está custando 70 reais uma muda e praticamente eu não gastei nada o quilo do caqui foi 2 reais e 50 centavos comprei, fiz aí várias mudas para me plantar aqui na chácara e olha a saúde que ela está é a dica para você estar plantando aí também hoje eu estou mostrando aqui o caqui fuji em breve eu posto mais vídeos para você estar acompanhando com a gente peço a você aí para dar um like aí no vídeo, inscrever em nosso canal pedir a você que inscreva-se para a gente estar postando novidades aí e você está acompanhando mais um vídeo aqui então no canal Chácara Justo hoje mostrando o caqui fuji obrigado por assistir a mais este vídeo em breve eu posto mais algum para você aqui um grande abraço e até o próximo e aí e aí e aí Obrigado.